No Vale do Mucuri, um caminhoneiro morreu eletrocutado em Tão Flotone na manhã dessa segunda-feira. Segundo as informações, ele passou uma extensão sobre uma rede de eletricidade para lavar o caminhão. Ah, é tragédia, hein, Fantoine Peço? É, Nicometes, essa situação que pegou todo mundo de surpresa. Mas a questão é a seguinte, o Henrique Frederico Schultz, de 28 anos, segundo informações, ele tinha esse costume de parar o veículo próximo à casa dele, o caminhão, o goiadeiro, para poder lavar, fazer uma higienização no veículo para a próxima viagem. E ele sempre passava essa extensão pela rua. Só que da última vez que ele fez isso, a informação de que um veículo passou e arrastou a extensão, danificou. E aí, hoje, de manhã cedo, ele resolveu fazer diferente. Ele passou a extensão por cima da rede de distribuição de energia da CEMIG, para poder fazer atividade. No que ele passou essa extensão, ele sofreu uma descarga elétrica. Um vizinho que estava próximo tentou ajudar, utilizando um pedaço de madeira, a informação de que uma pessoa da família, inclusive, tentou usar um dispositivo para cortar a energia, para ver se conseguia salvar o Henrique. Mas, infelizmente, mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, do SAMU, tentaram fazer a reanimação dele. Mas, infelizmente, a descarga elétrica foi muito grande, Nicometes. Porque a rede de distribuição de energia da CEMIG é uma atenção muito alta. E aí vem aquela condição do ato inseguro. Isso, tecnicamente, é classificado como ato inseguro que a pessoa praticou. Deu certo durante algum tempo. Mas, hoje, infelizmente, deu errado. Vamos aqui lamentar os nossos sentimentos à família, por conta desse jovem de 28 anos, deixa dois filhos, motorista de caminhão goiadeiro, e, infelizmente, perdeu a vida nesse ato. Eu fiz um contato com a assessoria da CEMIG. A Natália ficou de encaminhar para a gente uma nota, uma recomendação. E, Nicometes, aproveitando esse momento, a gente gostaria de salientar também as pessoas que nós estamos no mês de dezembro, em que a iluminação das residências ela vai ser otimizada, ela vai ser incrementada, com a árvore de Natal, com aquela luminária, todo mundo vai querer enfeitar a sua casa. E isso requer um acréscimo, um uso de energia, mas tem que ser feito um uso consciente da energia. É, inclusive, até uma recomendação da própria concessionária para que as pessoas tenham o cuidado na hora de utilizar a energia para não acontecer acidentes. Gambiar, então, nem pensar, né, Nicometes? Mas também no cotidiano, como no caso aí do Henrique, o Henrique Frederico, que foi ligar uma bomba, uma bomba para jogar água no veículo, fazer serviço, isso tem que ser feito com uma certa precaução para que não tenha, às vezes, esse resultado, Nicometes. É, Fé Antônio, perfeitamente, concordo com você, né, a gente endossa aí os sentimentos de pesar os familiares, né, porque ninguém quer perder ninguém, né, a gente não quer perder ninguém, né, ainda mais um moço nessa idade, 28 anos. Aí o Fé Antônio começa a contar, deixa filhos, né, o coração da gente vai ficando realmente destruído, né, destruído. Os sentimentos dos familiares e fica a questão do cuidado, né, Fé Antônio, que aí já é uma segunda etapa aí do efetivo trabalho da sua reportagem, né, que é dizer as precauções que se deve ter. E assim que possível, prepara o material para a gente aí, Fé Antônio. Falando com essa turma aí da concessionária de energia, sobre esses cuidados, especialmente nesse período que você mencionou aí, nesse tempo de Natal, ligação de luzes e por aí vai. E nada de gambiarra, né, Fé Antônio, nada de gambiarra. Tal do Benjamim, do Terce, estranho, né, isso é problema na certa. Obrigado, Fé Antônio Peço, daqui a pouquinho você volta.